Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres colegas, públicos que nos acompanham através das redes sociais, as dependências da TV Câmara. Queria começar dizendo a importância de voltar à sessão ordinária e o pequeno e o grande expediente aqui nessa casa, presidente. Os vereadores precisam de espaço para falar coisas que a gente não tem quando a gente está no debate de alguma pauta, de algum projeto. A gente tem que se ater àquela pauta, àquele projeto, não pode fugir do assunto. E o vereador está todo dia na rua, todo final de semana na rua, buscando impressões da população e quer chegar aqui e depositar nesta tribuna. Não ter o pequeno expediente, não ter o grande expediente é uma agressão ao parlamento e aos vereadores que têm tanta coisa para falar. Eu, por exemplo, estava anotando aqui o que eu ia tentar falar em cinco minutos, eu cheguei em cinco questões. Imagine, um minuto para cada questão não dá, né? Então, eu queria deixar isso registrado por causa da importância do pequeno expediente, do grande expediente e do comunicado de liderança, presidente, no qual aqui hoje é solicitado pelo nosso querido vereador Manuel Del Rio em nome da bancada do PT. Mas, presidente, eu queria rapidamente falar e agradecer a população de Itaquera que tem apoiado a nossa luta pela construção de um piscinão lá na região de Itaquera. Essa é uma luta antiga, de muitos anos, essa necessidade já é urgente há cinco, seis, sete anos atrás, porém, infelizmente, não entrou nem no papel, porque a gente não tem projeto de construção de piscinão. O projeto que eu falo é o papel, é um projeto de engenharia, a gente não tem, porque a Secretaria de Obras nunca desenvolveu. E, para piorar, houve falecimento lá, o prefeito veio aqui na casa, eu conversei com ele rapidamente, ele falou que ia construir 14 piscinões em São Paulo e Itaquera não estava no meio. Absurdo. Não estava no meio, palavra do prefeito, vereadora Sandra, nos 14 que ele falou que ia construir. Como a vereadora Sandra está dizendo aqui, ela sabe a necessidade, porque é uma vereadora que luta também pela região, está nessa luta pelo piscinão, mas o prefeito esteve aqui e falou que nos 14 que ele ia construir não estava o piscinão de Itaquera, mas que tinha disposição em discutir e incluir. A vereadora Sandra esteve na Secretaria de CIURB, dialogando com o secretário, eu estive lá também e resolvi, junto com a população local, lançar um abaixo-assinado para pressionar o prefeito, além de pedir e falar da necessidade, pressionar o prefeito. E eu estou aqui hoje para agradecer. Nossa meta é alcançar, vereadora Sandra, 20 mil assinaturas, já estamos em 17 mil assinaturas, em menos de dois meses. Isso mostra que não o que a vereadora Sandra já sabe. O que eu já sei é a população gritando, pedindo ajuda para que esse piscinão entre e saia do papel para que deixe de alagar a nossa querida Itaquera, um bairro extremamente estratégico, centro da Zona Leste, 600 mil habitantes, quatro distritos, cidade líder, Parque do Carmo, José Bonifácio Itaquera, que precisa de atenção e socorro. Então nós ficaremos aqui batendo, brigando, até que isso aconteça. E vai acontecer junto com vocês, vereadores, junto com a vereadora Sandra, unidos, unidos pela nossa região, que é o que mais importa, tirar a população dessa situação. Senhor presidente, eu tenho um minuto e meio. Eu queria dizer que amanhã tem uma atividade importante da nossa CPI da poluição petroquímica. Ela acontece já há um ano nessa casa e amanhã iremos fazer uma diligência no polo petroquímico petroquímico de Capoava, lá na divisa de Santo André com Mauá. E essa visita será feita por nós, vereadores da comissão, Chechal Trípoli, Sandra Tadeu, Toninho Vespoli, Marcelo Messias e eu, e também a CETESB, que a gente chamou, COVISA, que a gente chamou, aqueles moradores que estiveram aqui para denunciar a poluição petroquímica, a gente chamou também. Então estamos indo lá num grupo bom de pessoas para conhecer um pouco aquele polo naquela dinâmica de investigação importante da CPI nessa casa. Senhor presidente, para finalizar, ainda dentro do meu tempo, eu queria aqui dizer uma coisa. Já vai fazer, eu vi o vereador Adilson Madeu se queixando aqui do governo municipal e com razão, senhor presidente. Se quando um vereador da oposição sobe aqui para falar, às vezes parece que a retórica da oposição é a disputa do Palmeiras e Corinthians, a Fla-Flu, mas não. A gente vê na cidade. E a gente, quando vê um vereador da base reclamar, é que as coisas estão cada dia piores. E eu queria aqui reiterar uma solicitação que eu já fiz ao prefeito Ricardo Nunes, senhor presidente, há quase um ano e meio, que é um pedido de agenda com esse vereador. Um pedido de agenda, vereador João Jorge, com este vereador para tratar algumas pautas da cidade que o nosso mandato atua. O senhor é testemunha que eu já subi aqui para agradecer o prefeito algumas vezes e não tenho problema nenhum de elogiá-lo, onde eu acho que é a certa. Mas demorar um ano e meio para receber um vereador da cidade de São Paulo, que anda, que conhece, que sabe o problema e que é o apoio do prefeito da prefeitura para solucionar o problema, isso é muito ruim. Eu queria dizer isso porque quando eu falei com o prefeito há quase dois anos atrás, eu levei três pautas para ele. A primeira pauta foi do Jardim Helena. O prefeito foi lá no Jardim Helena na véspera de Natal e tem obras acontecendo lá de combate a enchente que vai tirar o povo daquela situação e nós estamos felizes e agradecemos o prefeito. Já subi aqui nessa tribuna algumas vezes e falei isso. A ação importante... Pela conclusão, por favor, vereador. Para concluir, presidente. A ação importante do prefeito é até o local ir na véspera de Natal e destravar a máquina junto com seus secretários e a obra acontecer e ajudar o povo lá. Mas tem outros dois assuntos, senhor presidente, que eu tratei naquela pauta, que era o piscinão do Iguatemi, que tem 8 mil moradores, 8 mil famílias que tem ali, que precisa de uma atenção da prefeitura e, de repente, até uma desapropriação daquele lote para regularização fundiária, não saiu do lugar. E outra questão, presidente, para encerrar mesmo, eu peço a sua tolerância em 30 segundos. Eu queria aqui pedir a... Desculpa ao vereador Camilo, que eu sei que eu estou estendendo meu tempo. Só faltam 10 minutos para encerrar a sessão, vereador. Mas é em 10 segundos, presidente. Eu quero falar, por favor, vereador, Alessandro, então... Não, 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 não faz isso. Obrigado, obrigado, vereadora. Eu estou encerrando mesmo. A necessidade do pequeno expediente é essa, todo mundo precisa falar. Então, só para encerrar, presidente, eu queria dizer aqui o seguinte, que faltou também, nessa discussão com o prefeito, uma baixa assinatura que a gente fez lá, pegou 5 mil assinaturas para resolver três problemas de mobilidade de Itaquera. A gremissor Sugaia, Cristóvão Salamanca, porteira do 15 na coroa de Frade e Alziru Zaru e Morubixaba, que morreu uma pessoa lá semana passada por falta de um farol. É uma vergonha isso, uma cidade tão rica. Desculpa o tempo passado, presidente, desculpa aos demais vereadores. E, presidente, leve para o Colégio de Líder a necessidade de ter pequenos expedientes para que todos possam falar sem atropelar o tempo de ninguém. Obrigado. Muito obrigado.